Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, temos novidade. Agora o canal também tem Instagram. É Drone da Fofoca, tudo junto. Então, corre e já segue. Pessoal, vamos falar de Larissa Ignatius, que mudou recentemente, né? O nome do seu canal para Larissa Selonque, que é o sobrenome do marido dela. Quem notou, gente, que a Larissa sumiu novamente? Pois é, já são nove dias sem postar conteúdo no canal e também ela anda bem sumida do Instagram. Tudo isso começou, né, gente? Desde que a irmã dela resolveu falar lá no Instagram que depois que ela fez 18 anos e blá, 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 e ela iria processar os resenhistas. Pois é. A irmã da Larissa nada mais é do que a Bianca Ignatius, né, gente? A princesinha da confusão, da ostentação que agora está com uma briga ferrenha com o canal de resenha Brasil-Portugal. Inclusive, gente, tanto a Bianca quanto o Cleiton, né? Já é de conhecimento público que tentaram derrubar o canal do Portugal, né? Do Vanderlei. E aí, gente, falando de Larissa agora, né? Ela mudou o nome, foi o primeiro indício de que com certeza ela estaria aí receosa, vamos dizer, ou até com vergonha de levar o sobrenome Ignatius, né? Porque, infelizmente, gente, esse nome já está conhecido negativamente na plataforma do YouTube, né? Devido às atitudes da Bianca. Pois é. E agora, gente, a Larissa sumiu de novo. Eu creio, tá, gente? Eu creio que pode ter aí a ver com os últimos acontecimentos envolvendo a irmã dela, né? Inclusive, né, ela trocou esse nome, né, para o nome do marido, devido muitas pessoas confundirem ela com a Bianca, acharem que são a mesma pessoa, né? Não vou julgar algumas pessoas, gente, porque eu mesma, antes de ter o canal, né, eu só acompanhava e tudo, eu achava que era a mesma pessoa. Sim, eu achava isso. Então, com certeza, algumas pessoas podem sim confundir a Larissa com a Bianca. E, gente, isso não é nada legal, né? Devido às atitudes que a irmã vem tomando aí, né, na plataforma, com os seguidores, né? Golpes foram dados, pessoas estão muito insatisfeitas. E quando isso foi exposto, né, lá pelo canal do Brasil-Portugal, a Bianca ficou descontrolada. Inclusive, ela e o marido, né, pagaram pessoas, né, para derrubar o canal, né, de resenha. Tudo complicado, gente, mas eu queria que vocês deixassem em baixo a opinião de vocês. O que vocês podem estar achando que pode estar acontecendo com a Larissa? O que ela achou melhor se resguardar, né, nesse momento? Afinal de contas, ela é mãe, tem dois filhos e é casada, né? Se vê que a Larissa não depende, né, gente, do canal para sobreviver. Ela trabalha junto com o marido, né, com as rosas do deserto e tudo mais. Então, o que vocês acham que pode estar acontecendo? Será que tem a ver com a Bianca? Ou será que realmente foi um tempo em off que a Larissa está precisando para colocar as ideias no lugar? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, o like é importante e compartilha. Tchau!